Mas oi, e aí os caras, bem vindos aqui a um videozinho de aviso, onde eu aviso vocês sobre coisas, olha só que coisa Então enfim, desculpa o sumiço do tio, esses dias aí eu não compareci nas paradas No canal andei meio sumido, faz o que é uma semana e meia, eu acho que é isso né Então enfim, eu avisei lá na página do facebook que não íamos ter videos nesses últimos dias Questões pessoais, questões de, questões de schedule, né, o termo babacall seria isso, questões de compromissos E assim que eu pude voltar a gravar eu fiquei doente, então eu estou aqui me esforçando pra minha garganta não tentar me matar É, já mandei Tá certo Então, é, aí eu fiquei doente, estou tentando sair alguma voz aqui, a garganta está toda fudida Tá todo fudido, todo cagado É, e a ideia é tentar avisar vocês que eu não morri e que está tudo bem E o canal vai voltar de boa, só que eu preciso deixar de morrer por enquanto, tá É, deixa eu só, não, cortar esse cara aqui Isso, maravilha Que bom que ele já, até guarda a luzinha pra mim, que cara, gente boa Esse é o Metal Gear Phantom Pain Jogo aí que eu não fiz no lançamento, mas decidi jogar mesmo assim E aqui estou eu jogando, mesmo assim E rapaz, que arrepende mesmo de não ter pego ele no dia, hein Jogo bom do caralho, vamos, oxi É, quem acompanha o canal sabe que eu amo Stealth, principalmente a série do Agente 47, o Hitman, né E Metal Gear bate bastante com o meu gosto de jogos O que deixa mais estranho o fato de eu não ter jogado ele Ah, mas de qualquer modo Desculpa aí, meu sumiço, não era a intenção Eu, bem, estou doente, então tem isso, mas Eu ia mudar várias coisas no canal Horários, formatos de vídeo, tamanho, comprimento Várias coisas que eu já estava planejando já, pra fazer E acabei não conseguindo fazer, por imprevistos Mas, de qualquer modo, vai vir a novidade, tá Não vou deixar ficar pra lá, não Ah, a voz pode estar estranha, porque eu estou com É o Black Travesti Gamer Acho que não chega a ser o Black Travesti Gamer, não está tanto assim, tá Mas, de qualquer modo, é quase lá Olha o cara lá Moço, olha pra cá, rapidão Isso, bonito Ops Brasque Mira do inferno Carrega Ah, dormiu, dormiu Dormiu, dormiu Na soldado afeganistão Que o pedra... Pedra não, é... Que o cobra sólida vem te pegar É, cobra sólida nunca é muito bom, né É um nome meio... Né Enfim, dorme aí no cantinho, tá O que é que ninguém te vê Assim espero eu É, só sai da luz, hein Fazendo um favor pra nós Enfim, é um puta jogo de stealth Tá dando uns lags, crudo, aqui É porque eu taquei o jogo no máximo Pra ver qual é E rodou no máximo Só que tá dando aquelas... Sabe O jogo pega 44, 50 frames Tá puta bem otimizado também, né Ah, não brinquei o suficiente Pra saber se tá... Rodando bem Em tudo quanto é situação Mas... Até o momento é tudo bonito Maravilhoso E eu estou gravando ainda, né Então tem isso, né É, o rapaz simpático Tá vindo pra cá Rapaz simpático Qual é a sua intenção? Olha, eu querendo já Dar aquela Bela Espirrada aqui Ah Tá tudo uma bosta Cara, vocês não tem noção O quanto que é chato Você não poder Gravar as coisas Que você tá acostumado a gravar Porque seu corpo se recusa E eu estou fazendo um montinho aqui Uma vala de corpos Dormindo, no caso Vixe Olha os lags Então, enfim A introdução tem, sei lá Duas horas Aí eu tentei terminar a introdução Pra chegar aqui Nossa senhora Falei, meu Deus Nunca vai terminar a introdução do jogo Então isso é um cobra sólida Então enfim Eu vou trazer a série do Metal Gear completa Lembra que a gente conversou no outro vídeo Eu acho que foi no outro vídeo Que eu iria fazer a série completa do Metal Gear e tal Desde o primeiro Se possível, né O que seria muito legal Já que, bem Todo mundo tá fazendo Metal Gear Se eu for fazer Ninguém vai querer ver de novo desde o começo Então não vale a pena pra mim fazer Diabantes Ixi Então por isso que eu achei melhor Né, sabe Deixa pra lá Eita moço Você tá vendo coisa, hein Ó Você já ia parar coisa da orga Enfim Um close anal aqui De qualquer modo Então é isso aí É Desculpa eu De novo Eu sei que é chato Ficar fazendo só vídeo de aviso Vocês estão mais que acostumados com isso, né Acho que é foda, né Deve ser uma merda Ser meu seguidor, viu Acompanha meu Eita porra Shhh 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 Eita nois Eita nois Ah What Cheguei moço Essa foi mais cagada que Bem Mais cagada que a cagada Então enfim Acho que eu vou até cortar por aqui Pro vídeo não ficar muito longo Que eu quero tentar postar isso hoje Ainda avisar todo mundo hoje Né Que eu não morri E que o canal tá aí Eu só não tô postando Porque eu tô doente Se você quiser conversar Vai na parte do Facebook Manda mensagem Sendo no Steam Aliás no Steam não dá Porque encheu de amigos já Tem 400 e blá 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 De amigos Não precisa upar mais E pra upar tem que gastar dinheiro Então se quiser me dar dinheiro Não, não Não precisa dar dinheiro Fica de boa Ah Então enfim Ah Metaguer não vou fazer Talvez uns gameplay nada a ver Aleatório Eu faço Mas tem que terminar as séries Que tão rolando aí Porque novembro tá chegando Novembro é tipo É É tipo o fim do mundo Apocalipse pra mim Novembro vai ser ó Uma merda Só que novembro eu já Separei o mês Porque vai ser o mês dos vídeos Nossa senhora Novembro não quero nem ver Minha carteira e meu tempo Vão sofrer tanto Ah é Tipo queimou Então é isso meus caros Bem Vem falar bem vindos Mas é Então é isso aí Fala pra vocês Até daqui a pouco E fiquem com um close Anal de pedra sólida Não é pedra Cobra Cobra sólida Tchau